O que é que é? Tô vendo aqui que a Sky TV vai tirar do ar o canal Cine Brasil TV Não é possível, meu amigo, assim não dá Logo o canal que eu gosto, o canal mais altamente, 100% brasileiro Não é possível, Sky TV Desse jeito, vou ter que mudar de operadora Égua, né? Oi, Sky Oi, Sky Eu quero continuar assistindo Cine Brasil TV, canal 157 da Sky O Cine Brasil TV é um canal de conteúdo exclusivamente brasileiro, nosso Então acredito que ele tem uma importância enorme cultural Eu acabei de fazer uma série agora chamada Cinema Café É uma comédia com a Paloma Duarte, com a Lili Riscado Que vai ser exibida pelo canal ano que vem Então eu acho que a Sky deveria manter o canal na sua grade Porque além da divulgação cultural que o canal oferece Eu acredito que ano que vem a audiência vai ficar ainda maior Bom dia, gente Eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho do canal Cine Brasil TV Ele passa no canal número 157 pelo Sky É um canal que fala sobre a nossa diversidade, sobre a nossa cultura É super bacana Entre no site www.sky.com.br Barra ouvidoria E escreva por que é importante ter um canal como Cine Brasil TV Exibido pelo Sky Um canal que fala sobre a nossa cultura, sobre a nossa diversidade Acho que por si só já basta Olá, queridos Notícia importante O Cine Brasil é um canal brasileiro Dedicado à produção do audiovisual nacional independente Um dos poucos canais que ainda cuida de cultura, diversidade Fica na Sky, no canal 157 Mas corremos o risco de perdê-lo Participe Conheça o canal Divulgue Mande uma cartinha para a ouvidoria da Sky Dizendo Nós queremos que o Cine Brasil continue na Sky Pelo www.sky.com.br Não esqueça www.sky.com.br Participe O Cine Brasil é um grande intermediador E um grande propagador da cultura nacional brasileira Onde produzem séries Filmes E conteúdos nacionais Portanto Sky Seja mais Bondoso E gentil Com nós brasileiros E por favor Seja mais simpático com a Cine Brasil TV Tá bom? Eu quero o Cine Brasil Canal 157 da Sky No ar Por favor Eu quero o Cine Brasil No ar Sempre Sempre Viva o Brasil Eu queria agradecer ao Cine Brasil TV A força que vocês dão Para os meus documentários Para a apresentação dos meus trabalhos Para eu poder falar Do Brasil Do mundo Da cultura Da arte Da cidadania E é um espaço Que eu sei Que eu divido também Com outros grandes cineastas E o público gosta muito É um canal Que eu tenho o maior respeito O maior carinho Maior apreço E eu peço E desejo Força total Para esse canal Vamos em frente Porque o trabalho de vocês É fundamental Para a cultura brasileira O espaço Para o audiovisual brasileiro Na televisão Foi uma conquista árdua Durou anos Essa luta Para que O audiovisual independente Tivesse um espaço Na televisão brasileira E Depois dessa conquista Vários canais Passaram a ser transmitidos Por operadoras E isso significou Uma mudança Muito grande Na qualidade E na quantidade De horas ocupada Por nossa cultura Na televisão Então eu acho fundamental Que o Cine Brasil TV Continue a ser transmitido Porque esse canal Faz parte Desse universo Que acolhe O audiovisual brasileiro Então ele é importante Para manter Essa diversidade Na produção audiovisual O canal Cine Brasil TV É um espaço democrático De exibição Do audiovisual E da cultura brasileira É um espaço Que reflete A diversidade Regional Estética Da nossa cultura E um canal Que de exibição De conteúdo Integralmente brasileiro Por isso é fundamental Que esse canal Siga existindo E que siga sendo Exibido através Da operadora Da Sky Para que ele possa Chegar em mais E mais pessoas Está causando Uma grande apreensão Nos meios culturais A possibilidade Da Sky retirar do ar O canal Cine Brasil TV O gesto Rompe Com a lei Da TV paga Que é Uma lei Que tem dado Suporte ao desenvolvimento Do cinema E do audiovisual No Brasil Permitindo uma quantidade Maior de canais Uma diversificação Da programação Um aumento Da audiência E é um elemento Importante No desenvolvimento Do nosso cinema E do nosso audiovisual Então eu espero Que a Sky Ter um pouco de lucidez Da necessidade De ela participar E contribuir Para o desenvolvimento Da produção cinematográfica No Brasil E para essa possibilidade De ter uma programação Diversificada Então Sky Inteligência E lucidez E razoabilidade E vamos nessa